Preparativos para uma final que marca o retorno profissional do Bragantino Futsal. Na próxima sexta-feira, 23 de junho, o Tubarão enfrenta o Cruzeiro de Santa Isabel. A partida já é a final da Copa Nordeste, etapa regional que definirá o classificado para as decisões da fase estadual. Bom, a expectativa é muito boa, a gente vem treinando duro ao longo da semana, né? Hoje iniciou os trabalhos e a gente vem focado, vem forte para a gente resgatar esse nome do Bragantino novamente, lá no alto, onde ele sempre deveria estar. Os treinos diariamente tem como objetivo apresentar um time competitivo para uma final, elenco que é formado por novos atletas e por quem já tem experiência no futsal. A gente vem forte para essa final, vamos jogar dentro de casa e temos que fazer o resultado. A equipe está bastante confiante, temos também reforços, né? E todo mundo está bem entrosado, agora é sexta-feira, buscar o placar dentro de casa, a gente fazer uma... Para a gente buscar a vitória e presentear esse torcedor que vem lotar o ginásio. Foram longos anos distante das quadras e agora o retorno é justamente já em uma grande decisão que irá definir o campeão da região Nordeste Paraense no futsal. O Bragantino, com essa turma, tem a missão de representar bem o Tubarão mais uma vez no futebol de salão. O primeiro jogo dessa final na sexta-feira será a partir das 8 da noite no Corolão. Ingressos já estão à venda. O palco do futsal em Bragança poderá ser um fator positivo para o time que busca voltar ao topo da modalidade no estado. O primeiro jogo dessa final na sexta-feira será um fator positivo para o time que busca voltar ao topo da modalidade no estado. E aí E aí E aí E aí